O consumo do álcool pelo homem é tão antigo quanto a civilização. Já na Bíblia, consta que ao chegar em terra firme após o dilúvio, Noé plantou uvas, fez o vinho e tomou um porre. O álcool foi considerado profano na Idade Média, mas ocupou lugar de sagrado em outros tempos. Era a presença fundamental nos cabarets franceses, onde floresciam as ideias revolucionárias, assim como foi importante no controle de epidemias, nas conquistas de guerra e na produção de grandes obras da literatura. Com a Revolução Industrial, a produção e o consumo de bebidas alcoólicas aumentou muito e começaram a aparecer leis para restringir a sua expansão. Hoje, o álcool, apesar de ter seu consumo estimulado e glamourizado por um lado, é tido como um dos problemas principais de saúde pública. Nesta série sobre as drogas no mundo contemporâneo, o psiquiatra Arthur Guerra discute os usos e abusos que fazemos do álcool. Essa droga legalizada foi no ano de 1952, com a primeira edição do DSM, Manual Estatístico de Transtornos Mentais, que o alcoolismo foi classificado como doença. Mas só em 1967, o conceito de doença do alcoolismo foi incorporado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. A dependência de álcool foi caracterizada pelo uso compulsivo de bebidas alcoólicas e pela manifestação de sintomas de abstinência após a cessação do uso de álcool. Em 2003, a OMS determinou um padrão moderado de consumo de álcool para pessoas saudáveis, que não deve ultrapassar de 30 gramas por dia, o que corresponde a três copos de chope ou apenas uma dose de destilado. O filme Despedida em Las Vegas retrata a história de um homem que sofre de alcoolismo e que após perder o emprego, a família e os amigos vai para Las Vegas para beber até morrer. Mesmo quando tenta parar, ele sofre com as reações de abstinência. O que? Pode ser? Pode ser o seu problema? Pode ser? Desculpe, senhor. É um problema? Desculpe, senhor. Vou te dizer o que eu estou a pouco mais forte. Ah, eu tive uma cirurgia de cérebro. Por que não eu ir para comer um almoço e, então, vamos voltar e vamos cuidar disso. Festas, baladas, namoro, sexo, tudo regado a muito álcool. Pesquisas mostram que o consumo de álcool entre os adolescentes brasileiros vem crescendo de forma assustadora. O prazer, o entretenimento estão cada vez mais associados ao uso de bebidas alcoólicas, abrindo caminho para dependência. Diversos países têm criado leis para restringir o consumo alcoólico. A lei seca proíbe dirigir após a ingestão de álcool. E o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente considera um crime vender, fornecer, ainda que gratuitamente à criança ou adolescente, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica sob pena de detenção. Mas a realidade infringe a lei e desafia a saúde pública. Drink para as mulheres, whisky para os homens, cerveja para os jovens. A publicidade direciona o seu produto a um público-alvo, glamorizando o uso da bebida. Mas a associação entre felicidade e álcool é uma fórmula muito perigosa. A nossa cultura fez do álcool uma droga legal, enquanto vivemos uma espécie de epidemia silenciosa de bebedores compulsivos. A cachaça é o álcool da cultura brasileira, tema de diversas obras em nossa literatura. Para Rubem Braga, ele diz, Sim, cachaça faz mal, e quanto mais, pior. Mas foi com a cachaça que o brasileiro pobre enfrentou a floresta e o mar. Varou esse mundo de águas, de terras, construiu essa confusão meio dolorosa, às vezes pitoresca, mas sempre comovente, a que hoje chamamos Brasil. É com essa cachaça que ele, através dos séculos, vela seus mortos, esquenta seu corpo, esquece a dureza do patrão e a falseta da mulher. Ela faz parte do seu sistema de sonho e de vida. É como um sangue da terra que ele põe no sangue. Para Carlos Dumont de Andrade, nós temos outra passagem. Queiram ou não queiram seus adversários, a cachaça é uma utilidade pública, dado histórico, nacional e remédio que não se compra nas farmácias. E costuma produzir muito mais efeito que as drogas sofisticadas com suas bulas herméticas. Não lhe faço apologia de que não precisa. Registro sua presença cultural, seu fascínio sobre a mente do povo. Em 1988, depois de parar de beber, o filósofo Gilles Deleuze relatou em entrevista para a jornalista francesa Cléa Parnet a sua difícil relação com o álcool. Um alcoólatra é alguém que está sempre parando de beber. Ou seja, está sempre no último copo. E o que quer dizer o último? Quer dizer, ele não suporta beber mais naquele dia. É o último que lhe permitirá recomeçar no dia seguinte. Beber, se drogar, são atitudes bem sacrificiais. Oferece-se o corpo em sacrifício. Por quê? Porque há algo forte demais que não se poderia suportar sem o álcool. Sentia-me à vontade em tudo. Isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, nada me satisfazia. Cada alegria fazia-me desejar outra. Ia de festa em festa. Acontecia-me dançar noites a fio, cada vez mais louco com os seres e com a vida. Por vezes, já bastante tarde, nessas noites em que a dança, o álcool leve, o meu desenfriamento, o violento abandono de cada qual me lançavam para um arroba ao mesmo tempo laço e pleno. Parecia-me, no extremo da fadiga e no lapso de um segundo, compreender, enfim, o segredo dos seres e do mundo. Mas a fadiga desaparecia no dia seguinte e, com ela, o segredo. E eu atirava-me outra vez. Esse programa faz parte da série Drogas no Mundo Contemporâneo, que você encontra no site da CPFL Cultura.